Caxias é sede por uma semana do treinamento dos analistas de tutoria da atenção ambulatorial especializada que é ministrado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e pela Sociedade Brasileira Israelita Beneficente, Albert Einstein. O evento foi aberto no início da noite desta segunda-feira, no auditório da Prefeitura Municipal de Caxias, com a presença do prefeito Fábio Gentil e do deputado estadual Zé Gentil, além da Secretária Municipal de Saúde, representantes do CONAS e do Legislativo Municipal. Com esse apoio que o CONAS deu para o município de Caxias, os nossos profissionais tiveram muita, muita boa vontade, se dedicaram bastante. Então o Planificações veio aderir ao que o CONAS já fazia em outros estados e eles decidiram ter Caxias como experiência para tocar o seu projeto em outros estados, outras regiões. Dos 18 estados agendados, 14 enviaram representantes, a fim de conhecerem os processos de trabalho e o modelo de planificação implantado em Caxias, em quatro funções, assistência, educação, supervisão e pesquisa. Dentro da programação deste treinamento, está prevista a visita ao SEAMI e também a Unidade Básica de Saúde Modelo e Piloto da Planificação, a UBS da Baixinha. Eles vão estar conosco no SEAMI, para nós podermos compartilhar as experiências exitosas com a implantação do modelo de atenção às condições crônicas voltado para a linha de cuidado materno-infantil. E, consequentemente, esse trabalho realizado dentro da atenção primária, com o binômio mãe-filho, vai refletir lá na maternidade. Caxias foi escolhida pelo Ministério da Saúde por ser uma referência na implantação do PlanificaSUS, projeto do governo federal que está sendo aprimorado a partir das experiências de Caxias e que tem feito com que o município se destaque na redução da mortalidade materno-infantil, com o menor índice do país. Nós trouxemos para cá, para Caxias, porque é a nossa região mais avançada na estruturação e organização dessa rede, de acordo com a metodologia da planificação, voltadas aí para a reorganização da linha de cuidado materno-infantil. Dezoito estados da federação a receber as instruções aqui de Caxias, a ver o comportamento da educação dentro da saúde de Caxias. Isso para nós é um exemplo. Gestão que é exemplo para o Brasil todo. E a planificação aqui em Caxias, que nós começamos em Gatiano e hoje aprendemos a fazer um modelo. E hoje é espelho para o Brasil todo.